Malta do Aço, como é que é? Vamos lá para mais um vídeo, mais um vídeo aqui ó, que a nossa bela carrinha, que a nossa raivosa, o nosso novo projeto RS4 B5 do Barrote. Bem, e já um vídeo Yuri? Ainda agora sim a carrinha, já mais um vídeo. Pois é malta, o que é que nós vamos fazer para o conteúdo de hoje? Vai ser um conteúdo rápido, porquê? Pá, vocês viram a apresentação da carrinha? Viram que ela tem o teto preto, que eu não gosto nada de ver, tem o para-choques da frente todo estalado, que eu não gosto nada de ver, e a gente tem muitas quincas que eu não gosto nada de ver. Eu falei com quem? Com o nosso amigo Juliano da JP Auto Paint, e ele disse assim, Pau, e ô, traz a carrinha que eu vou-te pintar isso, vou-te arranjar isso em tempo relâmpago, e tu ainda vais ter a carrinha pronta para o teu dia de anos. Pois é, hoje ainda é uma gravação antes do meu dia de aniversário, mas entretanto eu já tinha o vídeo pronto, e já não adicionei estes takes, porque sabe que estamos mesmo em cima do meu aniversário, e depois já podia correr mal a renderizar, etc. Eu até então decidi fazer em dois vídeos, portanto, vocês viram o vídeo da compra, e agora vão ver o vídeo, vá lá, da reparação, de pôr o teto novamente preto, pintar as jantes, e pôr a carrinha direitinha. Mas vá, má frente, fica por aí, vamos ali falar com o amigo Juliano, vamos mostrar mais de perto os jantes, vamos falar do que vamos fazer, e fiquem à espera do resultado. Vamos embora, a JP Auto Paint, na nossa RS4, bora! Ora bem pessoal, olha onde é que já estamos, já chegamos aqui, ah Juliano, toca aí, sempre aqui disponível, e mais uma vez, combinamos com o Juliano e o Juliano, e se traz o carro, vamos despachar essa merda num instante, e vai ficar pronto. Tem que ser, tem que ser. Mas ele não sabia ainda o que é que era para fazer. Ninguém sabia. É, então o que é que a gente vai fazer aqui, o principal estrago é o para-choques, né Juliano? O para-choque está com bastante material. Tem aqui o apoio partido, aqui já deve ter sido pintado, por cima de pintado, por cima de pintado, por cima de pintado. Bastante coisa. É, não é? Está a saltar muito. Caixas que conseguimos, que consegues reconstruir aqui. Reconstruir o plástico, fixar bem. É isto aqui, é aqui. Vamos tirar tudo, né, tirar o para-choque fora, vou mostrar para vocês depois, tudo solto, tudo fora. O que mais que a gente vai fazer aí, Yuri? É as grelhas estão presas, com braçadeiras. Pá, o que é que mais fazer o quê? O Juliano já me conhece um pouco, e vocês também. Se calhar esta janta, mudamos a cor, pá, aquela nossa cor, ou não? Branco Yuri? Branco Yuri. Ah, o branquinho, quer dizer, agora se calhar convencer o branco que está aqui, se não fica diferente, tenta pôr igual. Sim, sim, sim. Vamos a jantinha branca? Jantinha branca, confere. Pá, e o principal, principal, principal é isto. Gostas de ver? Eu não gosto. Eu não gosto. Não, depende do carro ficar bonito, mas isso é quase, é um clássico, né, cara? Acho que não combina, né? Vamos tirar o quê? Vamos tirar aqui o teto preto, o algaron preto, vamos por branco. Deixamos só aqui o frisinho. Sim. Que é preto. Pá, e eu falei aqui, eu falei aqui com o Juliano, eu trouxe aqui, até me esqueci de dizer na... Estrancai, amigo. André. Estrancai. Estrancai. Até me esqueci de dizer na introdução do vídeo, eu trouxe aqui as barras de jantilho. O antigo dono deu... Já está a recolher. O antigo dono arranjou umas barras e o amigo Juliano diz que vai tentar fazer aqui a... Tentar não, né? Vamos colocar. É, né, tem que se desmontar aqui uns painéis dentro, desforrar aqui um bocadinho e pôr aqui o aqui preso. Fica top, vai ficar original. É. Se deve. Com o toque do Yuri, lá. Claro, claro, claro. Tem que ter vacilatura aí. Portanto, o vídeo, esta parte do vídeo vai terminar aqui, para vocês vai sair um segundo, para a gente vai sair uns diazinhos, mas eu vou estar aqui em breve. Vai ser rápido. Vai ser rápido. Vai ser rápido, né? Quer dizer, o Delsol foi com mais calma, agora o XSI foi correto. Foi, foi, foi. Portanto, este ainda vai ser mais rápido. Vai, por isso. Também, quer dizer, é pouca coisa. É, aquilo vai dar um bocado de chatice. Um pouco de trabalho, mas... Aquilo vai dar um bocado de chatice. Não se compara aos outros. Nada a ver, nada a ver. Nada a ver, este é só um toquezinho, não é? Isto é... Então pronto. Ficamos por aqui, um, dois, três, e já mostramos o resultado. Tá bom. Pode ser, tá bem, bora. Uou, e já está aí. Não disse que para vocês era um segundo e para a gente era uns dias, mas mesmo assim, Juliano, foi rápido, rápido, rápido. Rápido, como assim? Rápido, rápido, rápido. Eu aproveitei a viagem para cá, em vez de cravar o amigo Gil ou outro amigo meu, aproveitei que a gente tinha aqui aquele assunto pendente ali do... Dejadilho. Do teto, né? Pronto, missão dada. O Juliano vai tratar daquilo. Eu aproveitei, uma vez vim a pescar a carrinha, trouxe já o XSI para o amigo Juliano dar ali a magia dele. Agora, amigo Juliano, tetezinho branco, barrazinho. E a jante branca, agora sim. Nossa, aquela assinatura, né? Né? Agora sim. E aqui o para-choques, não sei se vocês se lembram, não é? Estava aqui instalado, estava aqui solto. A cava aqui toda solta. O amigo Juliano reconstruiu toda esta parte, reconstruiu toda esta parte e está, digamos, uma pequena maravilha, não é, Juliano? Já. Grande máquina, viu, mano? Agora sim. Vou mostrar aqui de lado. Vista aqui de cima. E aqui a traseira. Está aquela base. Está aquela base. Bem, mais um conteúdo, Juliano. Choca aí. Valeu, mano. Obrigado. Mais um conteúdo feito aqui na JPL Top End. Desta vez foi um conteúdo simples. Um dejadilho e umas antes, mas não falha. Qualidade máxima. Qualidade máxima. Agora sim. Atentos ao próximo conteúdo e já sabem, precisarem de pinturas, polimentos, pintar pequenas peças, carros completos. É isso aí. É só mandar mensagem aqui para a página, vai estar na descrição. Obrigado. E o amigo Juliano trata de vocês. Eu por agora vou dar uma voltinha com a minha carrinha. Já com a minha assinatura. Vai, Walter. Espero que tenham gostado deste conteúdo rápido. Foi um conteúdo simples e rápido, mas um conteúdo que fazia falta e fazia a diferença aqui ainda na Raivosa. Vai, fiquem bem. Um grande abraço. 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 E aí Um grande abraço. 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 Um grande abraço.